Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um vídeo de Overwatch, porque vocês lembram que o Hanzo estava para chegar no PTR, né? As mudanças do Hanzo, ele recebeu um rework, né? Ia receber duas novas habilidades e o Jeff Kaplan falou que ia chegar nesse mês e chegou exatamente agora. Eu estou aqui no PTR testando com vocês em primeira mão. Vamos ver aqui como é que ficou o Hanzo e vamos ver o que mudou, o que entrou de habilidade, o que saiu. Vamos ver certinho, ok? Então vamos lá. Galera, não esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhar, ok? Então bora lá. Bom, apertando o F1 aqui a gente tem as habilidades do Hanzo, vamos ver o que mudou. Bom, o Arco da Tempestade continua igual, a habilidade Suprema continua como o Golpe do Dragão. Temos aqui a primeira novidade, que é a nova habilidade que substituiu o Scatter Arrow. Então o Scatter, que é aquela flecha dispersora, acabou sendo tirada do Hanzo e agora nós temos a Flecha da Tempestade. Esse é o nome em português. As próximas seis flechas serão disparadas instantaneamente com o dano reduzido. Então ele vai ter seis flechas super rápidas, porém com o dano um pouco reduzido, como o Jeff Kaplan e a gente já tinha falado aqui que seria assim a habilidade. Bom, a Flecha Sônica que revela os inimigos ainda continua no Hanzo, eles não modificaram. E temos aqui a segunda nova habilidade, como eu falei pra vocês, ele ia receber duas novas habilidades pra substituir o Scatter uma e acrescentaram uma de Escape pra ele. Bom, o nome da habilidade é Salto e ele vai poder dar um salto duplo. Então parecido com o Genji, eu já testei aqui, vou mostrar pra vocês direitinho como é. É parecido, mas não é igual ao do Genji, tá? E a passiva, obviamente, ele pode escalar as paredes. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui a primeira habilidade dele, que é a Flecha da Tempestade, que ele vai poder atirar seis flechas rapidamente. Então apertando aqui o E, ele ganha um Speed na flecha. Olha só a rapidez. Bom, então é isso aí. Ele ganhou seis flechas rápidas. E pelo que eu percebi, o cooldown é de seis ou sete segundos. Vamos lá de novo aqui pra conferir. Cooldown é de oito segundos, galera. Então a cada oito segundos, por isso que deve ter acontecido aquele buff, né? Na Scatter, que eu fiz um vídeo pra vocês, que tinha pulado de dez pra oito segundos. Era por causa da habilidade que eles já tinham colocado no PTR. Então, olha só, ficou bem rápida, cara, a flecha. E você não precisa atirar seguido. São as seis próximas flechas. Então eu vou usar aqui pra vocês, que eu vou atirar, por exemplo, eu vou atirar nesse aqui duas. Aí eu vou esperar um pouco, vou atirar mais nesse e vou atirar lá no outro. Então você pode segurar essa flecha. Você não precisa ficar parado, você pode se movimentar, ó. Você pode atirar uma. Ó, atirei uma, atirei duas, atirei três, atirei quatro, atirei cinco. Vou atirar mais uma aqui no outro. Seis. Então você pode se movimentar, atirar a flecha, você pode guardar a flecha. Então você não precisa usar rapidamente elas, como a gente tinha especulado do Shalina do Paladins. A gente tava comparando com o Shalina do Paladins. Porém lá ele fica parado, né? Então você tem aqui mais movimentação e mais opções. Porque além de você poder segurar a flecha, você pode se movimentar e atirar em diferentes alvos. Bom, e a outra habilidade, galera, é o pulo. O escalar dele continua igual. Porém agora ele tem um pulo duplo. Olha só que interessante. Se você tá andando pra frente e dá um pulo duplo, o segundo pulo que ele dá, você ganha um pouquinho de movimento speed. Olha só. Um, dois. E tem um cooldown de quatro segundos. Isso vai ajudar bastante o Genji, cara. Olha só. Um, dois. Pulou mais longe. Não é... Deixa eu ver se dá pra pular pra cima. Não dá pra pular pra cima, galera. É só pros lados ou pra trás, ó. Pra trás. Um, dois. Escapou. Entendeu? Então foi bem interessante essa mudança aqui. Curti. O Hans só tinha escalado. Agora ele vai ter um pouquinho mais de movimentação com essa habilidade. Tem um pouco de movimento speed. Movimento speed não. De ataque speed, né. Com a nova flecha. Eles fizeram isso, né. Essa modificação. Porque eles achavam que o Hans estava muito roubado. A Scatter matava tanques muito fácil. E era uma habilidade meio roubada, na opinião dos desenvolvedores. Não é isso. Não é eu que tô falando isso, tá. É os desenvolvedores. Então eles modificaram. Então está aqui a nova habilidade. Que é a flecha da tempestade. E o salto. Se chama salto. A flecha sônica, né. Continua dando visão, normalmente. Então essas são as duas mudanças. Essas duas habilidades chegando no Hans e saindo a Scatter. Bom, o que eu achei da habilidade? Num primeiro momento, eu tô achando ela interessante, ok? Eu não vou dizer, ah, gostei. Ah, eu não gostei. Porque eu não fiz uma gameplay ainda com o Hanzo. Então eu preciso testar ele numa partida normal pra ter uma opinião mais formada. Eu não quero falar aqui e depois acabar mudando a minha opinião, tá. Então vou testar numa gameplay. Vou testar hoje em live com Lion. Aliás, vai ter live hoje, galera. Então fiquem ligados. Então a gente testa. Depois fala pra vocês o que mudou. Lembrando que não é só isso que entrou no PTR. Eu vou trazer outros vídeos mostrando outras coisas pra vocês, tá. Vai ter novo mapa. Tem buffs, tem nerfs. Então fiquem ligados na central que vai ter muito vídeo aí saindo de novidade, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Informativo aí pra vocês. Comenta aí o que você achou das habilidades. Vai pro PTR testar a habilidade. E comenta aqui o que você achou, beleza? Se for novo não esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo e até mais. Fui!